E ora bem, continuamos no restaurante Riviera. Aqui passam açorianos de todas as ilhas e passam também americanos, passam pessoas que gostam da boa cozinha e que gostam também da hospitalidade e do bem receber do José Mendes. Hoje vamos estar com o feia-lense, feia-lense António Matos, que também mora aqui. Eu moro em Bristol, está muito perto daqui. E diga uma coisa, com que idade é que veio para os Estados Unidos? Eu vim para os Estados Unidos com 21 anos de idade. E porquê é que veio? Eu venho derivado do vulcânico que havia nos Açores, naquela altura nos Capelinhos, naquela época, o Rapshans, e foi isso a maneira como eu tive de fazer a responsabilidade para me aceitar cá. E eu estava na tropa, na altura, quando houve aquela grande noite de feial, que é de esquecer mesmo. E fiz uma carta ao meu tio, o meu tio fez-me uma... como é que se chamava na altura? Uma carta de chamada. Uma carta de chamada e foi através dessa carta de chamada e que eu estava na tropa. E logo o comandante foi um homem bastante delicado para me livrar da tropa e deixava ir para os Estados Unidos. Foi essa a razão que eu hoje me encontro nos Estados Unidos. Veio muita gente consigo nessa altura. Bem, naquela altura vieram mil e tal voltas, pessoas da minha freguesia, que era uma freguesia com 1.500, 1.600 pessoas. Ficou apenas... parece que os números agora não estão a acertar, mas ficámos com 125 pessoas na freguesia da Praia do Norte. O gasto veio tudo para os Estados Unidos. E eu acho que aquilo foi um dos dias tremendos, que eu até não gosto de nada de falar naquilo, porque eu passei desde o dia que o balcão começou a respirar abaixo do Norte, no mar, que foi a nossa salvação. E depois, o que é que a gente tivemos de fazer? Naquela altura, era chorar, darmos os nossos passeios em peregrinação, a rezar, da Praia do Norte à freguesia do Capelo. Íamos todos os dias à noite, mas ficávamos a uma determinada distância, porque o balcão fazia expirações de cento e tal metros de altura, com pedras, fumo e todas as coisas em chove. E isso foi a escolha que foi criando, chegou-se a uma determinada altura que o governador Pimentel, que já sei que é da sua família, veio a minha casa sem mim, todos os dias na minha freguesia. E ele chegou a estar na minha casa, na casa do meu pai, na altura, muitas vezes, porque eles eram do mesmo partido, e se eram um ao outro. O meu pai era um contrata naquela altura de construção. E ele, então, começou a facilitar a nós todos, nem só do Feial, também facilitou alguns do Pico, alguns das Flores, até alguns de São Miguel e da Terceira. Por isso, a gente todos, especialmente a pessoa da minha freguesia, nunca devem esquecer o governador Pimentel. Ele veio cá, ainda em vida com a doutora Maria Francisca? É, há cinco anos depois de eu estar aqui, tivemos um encontro aqui no Beffert. Era um lugar, um destino, agora não veio o nome à boca. Tinha ali um recreio para as crianças, ali no fim do norte de Arma e o princípio de novembro. Lá é que ele encontrou. Tínhamos milhares de pessoas lá. Já na altura, todos os imigrantes, naquela imigrantes, se não ouvi que toda a gente conhecia o doutor Pimentel. E daí não se pode esquecer dele. E o senhor, quando chegou aqui, o que é que veio fazer, no princípio? Eu que veio fazer, não tinha nada a fazer. Eu, quando cheguei aqui, eu já tinha o meu, os meus cursos bem tirados de pedreiro e de contrato, porque o meu pai era um contrato, era lá no Açores, fazia, construía escolas, construía igrejas. E quando cheguei aqui a esta terra, o primeiro trabalho que eu tive foi trabalhar Lenscaper. Fui para uma companhia em Bristol, que chama-se Kinder Lenscaper. Trabalhei para ele um ano e tal. E depois, o que eles estavam a fazer, chegou a altura do inverno, que eles não podiam estar a gente, porque do inverno aqui é só snow, não há erva para cortar. E então, aí, daí fui trabalhar para uma companhia de carpinteiros. Não tive dificuldade nenhuma, comecei a trabalhar como os outros trabalhavam lá, e eu, cá há pouco tempo, eles levaram-me, e eu é que era o boss de um cru que a gente tinha, de levantar a casa, fazer o rafo às casas. E fomos andando por aí, por vários anos, e depois eu desliguei-me dele. Ele dava-me, então, as fireplace, e as chaminés, e o floor, e os sidewalks, e as paredes à volta da casa, devem tudo a mim. E aí foi o meu princípio do meu negócio. Sozinho, eu fazia aquilo sozinho, trabalhava muitas horas, não tinha pedra, comprei o meu primeiro truck por 40 dólares. O Sr. Cabral, em Bristol, tinha uma estoa de vender carne, e ainda hoje ele é vivo, do Tamo Sané, e ainda lá está. A gente, às vezes, fala nisso. E assim foi, comecei a participar daí. E, depois o meu sobrinho saiu da escola, eu era um bom pedreiro na altura. Eu comecei a fazer fireplace, sozinho, ele começou a ser o meu servente, e aí começou a flor, o começo do meu negócio. E depois o seu negócio foi toda a vida a construir. Toda a vida a construir, é verdade. Então tem aí muita coisa que tem o seu dedo. Tem, eu precisava muito, precisava um livro, é verdade. Mas assim, de uma maneira geral, foi daí que eu fiz uma companhia de construção que se chamava-se Matos e de Sãs. E o que eu fazia naquela altura, eu fazia só paredes, flores e fireplaces. A fireplaces era uma coisa que pagava bem. E depois começávamos a fazer menores no caminho. Menores no caminho é onde a gente recebe a água, os restos da água, e recebe as ruas. Mas isso pagava muito bem, e eu dediquei-me muito a isso, e fazia isso bem, e com uma rapidez enorme. A primeira companhia que eu fui fazer, um, era por Brito Construction em Bristol. Brito Construction. E aí, ele foi, levou uma pessoa que já era educada naquilo, e que era mesmo um bom pedreiro, e ensinou-me. Entravámos o menor de oito pés, a fundura, levámos dois dias a fazer o pó. Eu cumpri-lhe logo aquilo, perfeitamente bem, sabia o que podia fazer, e disse ao José, eu faço isso perfeitamente, não preciso de outro mais cá. Logo no primeiro dia, fiz um sozinho, num dia. E depois comecei a meter, eu tinha dois, três empregados que faziam o material, eu fazia a dois e a três por dia. Aqui na altura eu pagava trezentos e tal dólares, cada um, e já era muito dinheiro, porque a gente pagava simplesmente quinze, vinte dólares a um trabalhador por dia. Eu quando cheguei a esta terra, o primeiro trabalho que eu tinha foi no Essenfield, e ganhava noventa centavos por hora. Sim, e quando eu comecei a receber aquilo, comecei-me a desenvolver, e também eu tinha muita vontade daquilo, talvez fosse parte da minha dedicação. Comecei a fazer bem, aprendi o jeito da minha mãe ser agradável a toda a gente, a listónia, a gente está aqui para servir os outros e não para ser servido. E aí comecei a minha vida, e até hoje não me arrependi. Casou? Eu casei, tive duas filhas e um filho, primeiro tive uma filha, depois um filho, que é o engenheiro, é a minha filha mais velha. E aí, olha, um dos trabalhos que eu estei nesta terra foi trabalhar com o pai, eu comecei-lhe a pagar, quando eles tinham dez anos, cinquenta centavos à hora, e daí foi-se passando. Já ganha mais uma coisinha. Pois, a minha filha ganhava já no meu tempo, que agora já passei por nome do meu filho, ela ganhava mil e duzentas dólares por semana e o meu filho a mesma coisa. e foi uma alma do negócio. E hoje estou a fazer muito bem e por isso me sinto feliz. Ótimo. E diga-me uma coisa, os Açores, tenho ido lá algumas vezes? Eu vou normalmente todos os anos. Ainda tem casa lá? Tenho uma casa lá, sim senhora, que leva 16 pessoas e eu gosto muito de vários amigos. Uau, uau. É verdade, a beira-mar. Também mesmo lá na freguesia? Na freguesia da Praia do Norte. Mas a freguesia da Praia do Norte fica a trezentos metros de altura. Por isso é? E a feijão, que é onde eu tenho a minha casa... É mais lá em baixo. É mais ou menos do nível do mar. E tem acesso já para lá? Tem. Tem acesso. Ah, é, tem acesso de carro e pelo menos vamo. Já há muitos anos que não vou à Praia do Norte, já há bastante tempo que não vou. Só havia o acesso de carros de vaca, lembra-se? Sim, 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 mas agora já tem acesso de carro. E foi o tal doutor Pimentel, como eu lhe chamava... É que lhe fez a luta. Mais ou menos um ano máximo eu já tinha a estrada aberta para passar automóveis. Então o senhor leva os seus amigos a conhecer o Feial? Levo muitas vezes. Eu tive o prazer de ser o representante dos Açores do Golfo. Eu levava às vezes 50, 60, outra vez menos, outra vez mais, para jogar o Golfo nos Açores. E através disso, quando eu me chegava aqui, eu jogo o Golfo já há muitos anos, quando eu aproximava-me de um golfista, queria ir lá lá e dizia, olha, mas o que é isso? O que é o Açores? O que é isso? E se pá, são ilhas como a gente temos aqui. Tem o campo do Golfo, são pessoas que sabem aceitar muito bem e lhe é barato. Mas não se pode jogar Golfo no Feial ou não? Olha, no Feial não. No Feial não. Eu tenho dois lugares de jogar o Golfo, mas é no FAMU. É nos cerrados. É o Golfo rústico. Rústico, exatamente. Também é muito interessante. Muito interessante. Também já se joga. Eu vou lá e eu gosto, eu jogo. É, joga-se nas Flores também, também gosto. E há o mini-golfo, que nas Flores tem um pequeno campo, enfim, até o Hotel dos Franceses, mas é pequeno. Então quando vai aos Açores, costuma jogar em São Miguel ou? Eu jogo em São Miguel e vou jogar na terceira. Não é tão perto. A terceira tem um bom campo. Tem. E o São Miguel melhor. O São Miguel tem dois campos melhores que o na terceira. Ah, não sabia que fosse melhor. Eu jogo muito bem os dois. O campo da terceira era um campo que foi feito pelos americanos. E foi feito já há muitos, muitos, muitos anos. Nunca mais houve um restabelecimento que precisava. E eles não foram através do tempo que vão mudando. Em São Miguel fizeram um campo nas Rufas feito pelos ingleses. Sim, sim, sim. Há 80 e tal anos. Mas só tinham 9 buracos. O governo dos Açores responsabilizou-se e fez daquele campo um campo de 18 buracos. Muito bom, muito interessados, bem desenhados, o jogador gosta de jogar. Muito bom. E depois fizeram outro na Batalha. Hoje tem 27 buracos lá, que é o único nos Açores, tem 27 buracos para jogar, que é o campo. É muito bom o da Batalha. O campo da Batalha. É muito bom. E está, depois tem o restaurante também. Tem o seu restaurante. Tem as coisas. Eu era muito amigo do Luís Índio, não sei se a senhora se lembra dele. Ele era o diretor lá. Hoje não é. A decisão política. Mas os outros estão a ver se fazem melhor que o Luís, mas estão a perder tudo. O Luís fez bem, mas ainda faltava mais um pão. Porque esta coisa para a gente educar e mudar as ideias das pessoas não é nada fácil. Não, e demora muito tempo. Muito tempo. E a gente lá é só o futebol, porque a gente, fomos criados nisso. Agora, para mudar essas pessoas do futebol e mudá-las um bocadinho para o golf, é difícil. Sim, o golf é um outro tipo de desporto, não tem nada a ver. Diga uma coisa, a nível de envolvimento com a comunidade, Há mais alguma coisa que esteja neste momento a fazer, ou que já tenha feito? Olha, se a gente falar a respeito de São Miguel, Sim, senhora, estão a fazer e a fazer muito bem. A respeito do Pico, geralmente a mesma coisa. Feial, Terceiro e o resto das ilhas, muito pouco ou nada tem sido feito. Não sei se é dos políticos que estão a administrar nesta altura, ou se é membro do Governo. Isso é que eu não sei. E aqui? Os açorianos aqui estão motivados em Bristol, por exemplo? Estão motivados para, dentro da comunidade, fazer coisas, atividades? Teve muitos anos aqui que havia uma dificuldade quando a gente falava dos açorianos, vamos abrir um clube com a gente todos para representar o futebol na altura. Era difícil, porque as pessoas não acreditavam bem. Mas começámos e fez-se os jogos entre Bristol, Tanton, Isto Providence, Forever, no Beffert. E havia aqui um cordão naquela altura que estava bem adiantado e estava a correr bem. Vem esta coisa do television, que irmos a mostrar os jogos em Portugal, que são muito mais de um nível, muito melhor, e matou o nosso jogo aqui. Está perfeitamente morto. Há umas companhias aí que têm alguns jogos, mas são na brincadeira. E atualmente, com o que é que passa o seu tempo? Olha, o meu tempo que eu passo agora é levantar-me tarde e procurar levantar-me mais tarde possível. Sempre me levantei às quatro, quatro e meia, cá às cinco horas já tinha um grupo a sair para Boston. Estou-me apoiando almoço e já chegou o meio-dia, depois, se o tempo está bom, vou até o meu clube jogar o galvo, estou lá um bocadinho, estou-me a falar, se o tempo está bom, jogo esses buracos e coisa, e venho para casa, passo o dia mais perto. Eu acho que agora, dentro de mim, estou a expediçar a mim mesmo, não tem nada positivo. Você já sabe, quando a gente estivermos envolvidos toda a nossa vida, chegamos agora no termo, eu não sou nada, o que é que estou a fazer aqui? Isto é verdade. Não há netos ainda? Hã? Os netos, não tem? Eu tenho seis netos. E não gosta de estar com os netos de vez em quando? Eu gosto de estar com os netos, mas estou na escola. Pois, só quando acabam a escola que... Quando acabam, eu vou estar com eles, eu venho a ter comigo. Gosta de ler... Não é muito. Mas gosta de ver televisão? Eu gosto de ver televisão e vejo muito mais televisão do que ler, mas eu gosto de ler, eu gosto das coisas que eu preciso de aprender, leio. Mas não sou assim grande entusiasta para ler. E então, os Açores é sempre de verão, não é? Os Açores, comparado ao nosso tempo daqui, é sempre verão. Os Açores é um lugar, especialmente falando no galvo, que se pode jogar o galvo todos os anos, que aqui não se pode. Todo ano, pois aqui é preciso parar no verão, no evento. Exatamente. Eu acho que os Açorianos nunca souberam aceitar que aqui na América não se joga o galvo durante cinco, seis meses, derivado ao mau tempo, pelos aproveitarem a gente. Não é verdadeiro que foi fazer publicidade para outros countries, que não vão lá mais. A gente aqui tem muitos Açorianos que ainda continuam de ir lá. Mas, apenas, é da América a gente somos. Pois. E isso pisa-nos. Pois, mas os Açorianos são mesmo assim. E tem sido muito importante para nós estar aqui na Nova Inglaterra e conversar com muita gente, e gente de diferentes ilhas. Porque isso também nos enriquece muito. Porque ser do Foyal da Terceira ou de São Miguel não é a mesma coisa. É um bocadinho diferente. Até de freguesia, de freguesia, a gente sente qualquer coisa. Foi um prazer muito grande conversar consigo. Nós estamos a filmar, e esta é uma filmagem que vai ficar para a posteridade, se tiver mais alguma coisa para dizer que acho que eu não lhe tenha perguntado e que valia a pena dizer, vamos a isso. O que eu gostava de dizer é que nós, Açorianos, nem só devemos sempre considerar Açorianos, mas também Portugueses, e que semos unidos uns aos outros. Não se faz ser de Lisboa ou ser dos Açores. Se a gente for unidos, a gente podemos fazer alguma coisa. Mas como a gente somos poucos e desunidos, não valemos nada. É verdade. E é isso que nós vamos ficar. Eu estive na política nesta terra 25 anos. Eu fui para oito anos o vice-consul na cidade de Bristol. Gostei muito, falava a honra, fiz o fight a muitas coisas portugueses, pus lá uma escola, onde a gente pagava o professor todos os meses, e porque eu queria fazer o fight por ali, mas não tive muito sucesso. Os outros vêm atrás e esquecem-se daquilo, morre. E assim vamos andar. É assim a memória dos homens. Exatamente. Exatamente.